Pedro Finkler e a sua esposa Margarita Finkler construíram essa casa em 1935. E eles eram o que do senhor? Eles eram tio do meu pai. E eles eram o que do senhor? Eles eram o que do senhor? E eles eram o que do senhor? Eles eram o que do senhor? E eles eram o que do senhor? Vamos apunhação outra vez. Olha o lugarzinho bonito que a gente tá aqui. Flores e obviamente uma casa antiga maravilhosa. Gente, tem coisas antigas aqui dentro que eu nunca vi. Mais de quase mil lugares que a gente tomou. E nesse casarão aí de 1935 tem a data bem grande lá em cima. Já não é a primeira casa da localidade. Já é uma casa construída depois também. Já tem outra casa nos fundos né. E a gente vai falar com o seu Darcy Haas. Haas significa lebre né Darcy? É o nome da origem alemã. É o nome da origem alemã e o significado é lebre né. E aqui o seu Darcy, como é que foi aqui? Explica pra nós. Essa casa aqui, quem construiu essa casa? Pedro Fingler e a sua esposa Margarida Fingler construíram essa casa em 1935. 35. E eles eram o que do senhor? Eles eram tio do meu pai. Tio do teu pai? Alfredo. E aí depois vocês compraram essa casa? Era o seguinte, como era um casal. E se casaram mais tarde e não tiveram filhos. Então assim envelheceram e não tinha mais condições. Então nós assumimos eles né. O teu pai no caso e você? Sim. Primeiro foi o pai e a mãe e eu ajudei como eu era o único filho homem. Aí eu fiz o serviço da roça aqui e assim continuou. Sim. Então ele, Pedro faleceu em 29 de março de 69. Então ela ela estava aqui sozinha então veio morar a irmã dela junto aqui a Rosa Crutch. Era irmã da Margarida. Então as duas ficaram juntas até 1976. Então a Margarida faleceu e a Rosa ficou sozinha um ano. E no ano 77 o pai Alfredo e a mãe Lúcia vieram morar junto aqui com ela. O teu pai e a tua mãe. Sim. E assim continuou nós trabalhando junto e os pais cuidando da outra tia Rosa. E então o pai começou a ficar doente já nos anos 80 e piorou com a Rosa também. E a Rosa faleceu em 90. Ano 90. 4 de outubro. 6 de outubro de 90. Ano 90. E o pai então continuou com a sua doença até 11 de maio de 91 também faleceu. Então a mãe ficou sozinha e em 92 nós viemos aqui morar junto e construímos uma casa do lado. Construíram essa casa. Essa casa do lado aqui. Essa rosinha aí do lado. Aqui também não tem ninguém morando porque tem outra casa nova do lado. Sim e foi desocupada em 2011 ela foi desocupada também nós construímos casa nova. E a mãe ficou morando nesta casa antiga até falecer em 2 de outubro de 1919. Em 2019 ela faleceu. Então faz um pouco tempo. 92 anos. 92 anos. 3 anos faz. 3 anos ela faleceu. E agora ela continua vazia mas o dono é o mesmo é o Darcy. Continua. Com a sua família. E tem praticamente as coisas da tua mãe estão aí ainda. Ainda. Poucas coisas foram tiradas. Foi tirada alguma coisa sim. Sim. Que tinha menos valor. Sim. Isso foi tirado. Mas tem muita coisa legal aí dentro. A casa está praticamente preservada. Eles todo ano em novembro vocês fazem uma geral nela. Não. Duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Sim. Mas a última vez foi agora em novembro. Ah a última vez foi em novembro. Que fazem uma geral nela. Com muita poeira então a gente tem tudo que vai seguir. A estrada passa ali do lado ó. Então aqui no poste aqui já. Quarenta e cinquenta. Quarenta e cinquenta metros da casa. Isso. Então está perto. Olha vocês já perceberam que o Darcy é uma raridade. Eu acho que. E os construtor desta casa foi os irmãos Johan. Irmãos Johan. Que antigamente em La Jarda tinha uma loja. Os pedreiros no caso. É os pedreiros. Em La Jarda Os nomes. Do pessoal né. Não. Eu estava falando o Darcy é uma raridade pelo fato que vocês viram que ele narrou todas as datas. É uma coisa né. Que nem meu computador não sabe né. Darcy é bom nisso. Vamos lá então. Vamos aproveitar. Por isso que eu pedi para ele participar. porque não dá para desperdiçar uma memória dessas né. A gente não pode. E outra ele esconde a idade. Ou ele mentiu para mim. Tem setenta e cinco anos ele né. E olha só parece um guri de sessenta. Seis de agosto. Este ano. Vou fazer setenta e seis. Seis de agosto. Seis de agosto. Aí ó. Firme e forte. Dizem que é o mesmo cachorro louco. Pois é. Não estou louco ainda. E eu encontrei ele filmando uma outra casa de uma vizinha aqui pertinho. Praticamente do lado. Tem só uma casa no meio né. E filmando a outra casa que era do Alfaiate. Alfaiate antigamente. Eu devia ter falado com o Darcy antes. Eu só falei com o Darcy depois de terminar a casa. O Darcy estava na roça no outro lado. Eu aproveitei a sombra da roça dele. E daí para não deixar o carro. E daí o seu Darcy estava lá. E ele começou a falar. Eu disse. Olha. Mas tu precisa ir junto lá. E eu devia ter falado com ele antes. Então aquela casa do lado. E a Gabi pode deixar ali escrito também. Que era do Alfaiate naquela casa. O Lank. O Lank. É. Como eu falei antes. O Lank. Darcy. Eu nem me lembro se tu me disse bom dia ou não. Mas eu nem me lembro. Minha memória não é tão boa. Isso que já não é fraca né. Mas eu vou mostrando. Posso mostrar a cozinha aqui. Agora olha isso aqui gente. Olha essa porta. E é uma porta interna. Não é nem uma porta de fora. A qualidade. O acabamento dessa porta já. O desenho dela né. Chique. Chique. Muito bonito. Cheio de detalhes. Deixa eu ligar uma luz aqui ó. Fica melhor ó. Aqui ficou. Tá a mesinha ainda. Tá os calendários de 2019. Tá tudo aqui. O balcãozinho dela. Fogãozinho a gás. Fogão a lenha. Obviamente que tem coisas que são mais antigas que outras ó. Essa caixa de lenha por exemplo. E ainda é um modelo mais moderno. Ela tem duas tampas ainda ó. Se tiver sentado de um lado tu pode levantar do outro e pegar um pouquinho de lenha pra botar no fogão. Adorei essa caixa de lenha. Muito bonita. O fogãozinho a lenha então antigo também. Aqui tem uma mesinha que é bem antiga. Essa é bem antiga né. Uma mesinha. É que nem essa aqui também. Essa aí também é antiga. É verdade. É muito antiga ó. Muito antiga mesmo. E até tem um desenho em cima que é difícil de... Tem um vizinho aí que faz. O Roberto Schneider faz assim de novo né. Isso aqui foi o Chacó Crote que fez. É. Chacó Crote. O marido da Rosa. Ele fez isso. O marido de uma das que morava aqui. É. E ele mora... A irmã da Margarida. A última que faleceu. A última. 6 de outubro de 90. 6 de outubro de 90. 1990. Isso. Agora me lembra desse lado. Gustavo Lan. Gustavo Lan que era o do vizinho. Ele lembra até da casa do vizinho. Ele lembra mais. Gustavo Lan. Aqui pra botar as coisas em cima. Pra pendurar o chapéu. Alguma coisa assim provavelmente. Quadro religioso. Outra coisa. O pé direito bem alto. Pra ter a casa bem fresquinha. Não precisa de ar condicionado. Tá muito boa a casa. Está assim a temperatura. Apesar de ser um dia muito quente. Olha aí. Antigamente aqui. No verão. De manhã eles abriram as janelas e todas as portas bem cedo. E essas 8 horas. Fecharam as portas e as janelas. E quando esquentou depois do meio-dia. Sentaram aqui dentro. Estava fresquinho. Abre de manhã bem cedo. Quando nós trabalhávamos aqui. Entrou o arzinho da manhã. Fresquinho. O velho tio Pedro disse. Vamos lá dentro. Vamos sentar dentro de casa. Porque lá está fresquinho. A gente não sentiu calor ali dentro. Não. Porque estava tudo fechado. Porque o refeitório estava lá. Sim. Por isso eu digo. Então é uma casa assim. Mais alta. Construída com sabedoria. É. Antigamente foi assim. Isso não tinha que ser feito dessa maneira. Não tinha que ser feito dessa maneira. Olha aqui. Olha aqui. A beleza. Um armário embutido. Gente. Olha isso aqui. Aqui tem ainda umas. Uns vidrinhos herdados. Umas tacinhas. O que me chamou a atenção. Foi essa daqui. Olha. Se vocês olharem. Ela é imperfeita em cima. Ela está torta. Digamos assim. Né. Mas aí. Ela. Ah. Mas então. Ela. Vamos dizer assim. É de baixa qualidade. Não. Ela é tão antiga. Que na época. Não tinha outra maneira de fazer. Elas eram. Elas eram feitas no soprador. Artesanalmente. Isso aqui é uma tacinha feita artesanalmente. Olha. Olha essa. Vocês olham. Essa. Essa. Essa taça com. Com cuidado. Né. E vamos olhar. Essa taça aqui. É mais chique. Ó. Que foi feita então. Provavelmente. Por. É. Uma máquina. Alguma coisa assim. Já num molde. É a diferença que é. Muito legal. Um armário embutido. Lindo. 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 Vou ligar a luz de novo. Porque agora a gente vai precisar. Às vezes tá um pouco mais escuro. Aqui então. Ó. São. Um. Dois. Três. Quatro. Quartos. Lá é uma cozinha. E mais uma sala. Assim. É o desenho original. Ah. Esse é o quarto. Que tá preservado. Original. Da tua mãe né. Sim. Aqui ela. Ela dormia. Esse é o quarto da mãezinha dele. Aqui é tua mãe. Posso mostrar a foto ali? Pode. Essa aqui. Do meio. Do meio é tua mãe? Sim. Aí. E a outra também. É. Lá do lado. Do meio também. A outra do lado também. Aí. Essa foto até. Mas. Dá pra ver melhor. Aqui também. Muito legal. Olha só. Essa. É. Aqui com mármore. Com mármore em cima. E. Esse aqui. É um mármore. Esse aqui. Parece ser o Carrara. Aquele. É um mármore branco né. Parece ser muito. Chadinho. Muito descombrador. Só que não conseguiram levar. Ah. Não. Isso ele já falou. Algumas vezes. É. O pessoal. Vem muito pra comprar. Essas coisas né. Mas a ideia deles. É. Até de restaurar a casa né. Então. Tá certo eles. Essa. Isso é um conjuntinho né. Um. O. O. Coisa ali. Isso aqui já tava. Essa cama é. É um pouco mais nova. É mais nova. É mais nova. Tá. E tem esse roupeiro também. Que também é antigo. Ó. Ele falou. Tem uns. Uns. Os livros religiosos. Escritos em alemão. Olha o gótico. É difícil até de ler. Porque ele é. É. Esse gótico aí. Ele é muito difícil de ler. Esses são todos em alemão. Todos em alemão. Todos em alemão. Aqui. Esse era o roupeiro de antigamente. A gente pendurava a roupa primeiro né. Sim. Essa peça aqui. Essa é bem antiga. É um vaso de flor né. Quebrou metade. E isso aqui. É água benta né. Sim. Ó. Ela tem água benta ó. Água benta. Centésima vigésima terceira festa de São Sebastião Mártir. Verão Soares. São Sebastião. Essa água eles distribuíram lá. Eles sempre distribuem água naquele dia. Sim. Sim sim. Na festa de São Sebastião Mártir né. Esse litrinho vem de lá. Então ali tem um quadro religioso também católico. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bom. As portas maciças tudo aqui. Vou mostrar aqui. Aqui atrás pra mim. Ah. Aqui daí tem só umas coisas guardadas. Mas tem um roupeiro antigo. Né. Esse. Candelavro antigo também. O roupeirinho antigo. Olha esse é todo trabalhado. Vocês vão ver no sótão gente. Espera um pouquinho porque vai ter no sótão lá tem coisa legal. Vocês vão dizer assim ó. Valeu a pena esperar. Aí tem uma penteadeira antiga também. Aqui tem outras coisas guardadas né. Uma cama de ferro antigo. É isso aí. Aqui então é um banheiro. Esse é mais novo né. Sim. Foi feito depois. Antigamente não existia né. Aqui era só uma escada pra fora provavelmente né. Tinha uma escada. E aí era feito. Foi feito banheiro. 92 foi feito banheiro. Era a época que começou essa. De fazer banheiro né. É. Quando nós construímos. Antes disso era patente né. Não. Eles tinham outro lado. Lá também tinha. Tinha já o banheiro antes disso. Foi construído em 77. Nós fizemos um puxado lá. É. Lá de fora e. Ah é verdade. Porque 92 já tinha. Já era antes na verdade. Olha aqui. Esse quarto tá com duas camas lindas ó. De ferro ó. Duas camas bonitas ó. Toda de ferro. Então arrumadinha só tem as coisas guardadas aí né. Aqui também. Tem uma máquina de costura aqui. É. Também antiga. Bem antiga. Ah. Tá ali dentro a máquina. Foi comprada nos inícios dos anos 60. Início? Ó. Ele lembra até quando eles compraram a máquina de costura. Eu tinha uma senhora. Que me falou as datas. Se eu não me engano é a dona Imelda Gabardo. O vídeo dela tá com quase 700 mil pessoas vindo isso. E ela falava isso também assim. Ela. Ela dizia a data. Que compraram tal coisa. Ela sabia a data. Aí eu dizia não. Mas a senhora tá me. Tá me passando a conversa aí. Ela dizia. Não. 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 Se eu não me ensinaram. Não. 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 Ah. Ah. Ainda bem. Se eu vi agora. Olha isso aqui. A primeira. Quando. Que ano foi colocada na casa? 57 damages e 57 foi colocada a luz na casa então. Aquela vez veio energia elétrica e fizeram a instalação. Energia elétrica veio cerca. aqui em 57 e funciona ainda, ele não está apertando em outra tomada, é aqui mesmo que liga gente, mostrei para vocês, vocês vão dizer assim, o seu Darcy está apertando em outra para dizer que está funcionando, não, ela é aquela mesmo, por incrível que pareça aqui tem mais uma mesinha antiga, olha só, as ferramentas, antiga, ela está desmontando ali, vai precisar de um tratamento, olha aqui uma coisa que eu vi aqui, essa também é antiga, antiga e essa aqui, isso já mais, esse é mais recente, mas a gente tem uma coleção daqui, essas aqui, isso era da xícara que eles antigamente tinham, o casal Pedro e a esposa dele, o primeiro casal da casa, esse fogão também não é novo, não, esse é antigo também, foi o primeiro fogão a gás que o pai e a mãe tinham, Itaipu geral modelo, Itaipu provavelmente em homenagem à construção da usina hidrelétrica lá, olha aqui, olha aqui essa cristaleirinha, o louceiro cristaleira, não sei como é que é o nome exato, mas acho que é, eu chamo de cristaleira, todo mundo já entende também o que eu estou falando, aqui não precisa abrir também, tem uns pratinhos dentro, aqui tem mais uma xícara daquelas, aqui tem um bule, olha, de porcelana, olha, mais as xícaras do triguinho, tem duas ainda, tem duas ainda, é, daqui também, então tem, tem um joguinho com quatro, tem aí, deve ter um joguinho aí, daqui a pouco, chá de pêssego, isso que já foi, é, quebrado, né, isso já foi tudo, mais um chapéuzinho, esse foi da mãe também, da mãe, né, aqui tem uma tesoura, quando ela bateu, não precisou de levar, pois é, é, a gente, a gente brinca, mas é sério, né, não precisa, não vai ter o sol quente, que nem aqui, olha a tesoura, uma das primeiras, o que que eu ia mostrar, ah, aqui, moeda, moeda, moeda de 1938, olha o reloginho, olha o tamanho do relógio, vamos ver se tem uma moeda mais antiga, mais nova, 1945, um cruzeiro, de mil reais, de 1927, essa aqui é a antiga, de mil, oitocentos e sessenta e oito, vinte reais, mais ou menos tudo nessa data também, o resto também, uma, uma, uma bem antiga, todas são mais novas, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma que nem dá para ver que é, não é, porque foi, parece que foi pintado por cima, mas deve ser dessa, bem antiga também, de pura antiga, de pura antiga, de tão antiga que é, ela, ela está desse jeito, deixa eu só mostrar aqui, se tem alguma coisa antiga aí, que aqui, às vezes, tem uma coisa antiga, bem legal, de coisa pequena, olha, mais um livro antigo, também escrito em alemão, pelo menos, aqui embaixo, aqui embaixo também é só, só umas bacias mais novas dentro, e agora, a gente vai subir, e por onde a gente vai subir no soto, que não tem porta, né, vamos dar uma volta, e aqui, também não tem porta, tem para sair, só tem de abrir, se eu abro, mas eu digo, vou subir no soto, onde eu estou, é só do lado de fora, pois é, agora já matou a charada, é do lado de fora, gente, porque tinha mais uma dispensa, uma coisa do lado de fora, isso foi tirado depois, então por isso que agora, parece meio, parece meio estranho assim, de fora, nunca vi uma, normalmente a porta é aqui ou lá, mas como tinha uma outra construção, é de entender, então, mas é uma, é uma entrada bem diferente da, da, pro soto, é lá na frente, então, nós vamos lá naquele soto, lá em cima, onde vocês vão ver aqui as janelas, ó, olha só, lá em cima, naquela janela, nós vamos ver agora, e é espetacular, a, 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 essa, sei lá, eu não vejo nem essa casa com uma cor diferente, o amarelo dela fica muito bonito, com essa, com essa pintura, esses detalhes em, em marrom, ou cinza, ou preto, né, sei lá, já tá um pouco apagado também, então, aqui tinha mais um aumento, aqui depois foi feita a casa, que eles moraram aí por um bom tempo, aqui tem aquela porta dupla, que saia então da sala, e entrava nessa porta, onde hoje tem uma, uma palma na frente, velhinho de passarinho aí, ó, que vai subir pro soto, se o senhor quiser subir lá, só pode subir, mas se não quiser também, eu mostro lá em cima, pode mostrar, então eu fico por aí, tá, eu vou subir lá, vou mostrando lá, vou mostrar, tem uma coisa de mil, oitocentos e noventa, ele disse, bota um oito, então é mil e oitocentos, bota um zero embaixo, bota um zero a mais, olha só, o sótão, e olha o que tem aqui, olha essa cadeira gente, coisa antiga, quando eu olhei para a cadeira, ele disse, não está de venda, ele já falou, antes de eu falar qualquer coisa, ele já falou, não está de venda, todo ele, é, 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 revestido com a madeira, aqui tem, o sótão do sótão, digamos assim, né, mais um sótão de uns pequenininhos, mas tudo ele é revestido, agora vocês olhem isso aqui, uma cadeira, ah, outra cadeira alemão, é normal né, negativo, essa aqui, usava o pinico ali dentro, e ela servia para quem não podia andar, que não podia ir no banheiro, coisa assim, usava no quarto para botar o pinico lá embaixo, para, aqui era o banheiro, para fazer o número um e o número dois, e aqui vocês me entendem né, uma cadeira, essa cadeira é muito antiga, e muito legal, um filtro de porcelana, aqui tem um baú antigo, aí ó, cheio de livros escritos em alemão, São, São, São Micael, São Micael, São Micael, calendário de São Miguel, é, eu nem consegui ler ali, aqui ó, e árbol, e árbol de família, é o anuário da família, tipo com recomendações de comportamento, as coisas da igreja né, principalmente da igreja né, bloco de rascunho, esse é em português então, ó, São Micael, bem antigo ó, 1957, tem mas tem de mais cedo ainda, esse aqui é um livro em alemão, então, 1951, 1927 ó, Família und Freunde, 1927, aqui uma certidão, Andenken an die heilige comunhão, a comunhão, a comunhão é 1950, se não me engano, aqui tá escrito bem no cantinho aqui ó, muito antigo também, cheio de livros antigos, aqui tem mais uma cadeira, aqui tem uma mala de couro antiga ó, mala de couro antiga, olha o chaleirão que tem ali, tem uma pipa embaixo, gente, muita coisa legal aqui, muita coisa bonita, e bom que eles não vendem, daí fica tudo assim, preservado aqui, o bom seria, ele já falou também né, ele já logo concordou com isso, o bom seria tirar, de tirar daqui as coisas né, que estão se deteriorando, algumas coisinhas assim né, tirar e deixar só as coisas antigas mesmo, que estão inteiras né, isso eles vão fazer, aqui tem tipo umas cadeira também, com uma palha, tipo uma, antigamente era diferente até, umas latas antigas ó, o colchão de palha, as camas de ferro aqui, aqui tem cama de ferro, olha, olha esse banco aqui gente, o garafão revestido de palha, aqui tem, eu até vou puxar para cá ó, olha que lindeza, essa bacia de dar banho em bebês ó, de latão, mas sei lá, cem anos até mais provavelmente, de latão, de lata, coisas de montaria ali, as cordas penduradas ó, aqui tem coisas de montaria, as bolsas de couro antiga, olha, olha, olha essa, essa, esse, esse banco aqui, enorme o banco, ele tá perfeito, ele é muito antigo, olha esse aqui é um candeeiro ó, para luz antigamente, aqui tem umas janelas, antigas, até quadro tem aqui de, de porcelana, parece um gesso ó, tem uma cruz, dentro de uma, de um cesto né, aqui tem mais parte do sótão ó, aqui já tem um ninho, de passarinho dentro da, 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 da caneca pendurada, essa aqui ó, deixa eu ir para cá, para vocês poderem ver ó, olha só essa bacia, era para os adultos tomar banho, ela tem as costas maiores aqui, então aqui os adultos podiam sentar dentro, encher de água e tomar banho aqui os adultos, os grandes, olha esse aqui, de couro, couro legítimo para montaria também, peças de montaria, as cordas feitas de couro entrelaçado, isso aqui é uma raridade né, difícil de achar, aqui tem outra, é uma portinha para o sótão também, ali tem um pinico, três pinicos, e umas, uns vidros de remédio antigo, aqui ó, lata de banho antiga, mais uma lata de banho, mais uma lata de banho, antigamente botavam banho dentro, as cama de ferro, as cabeceiras, tem duas camas de ferro, uma branca, a frente tá aqui, a traseira lá, e a outra tá, a parte traseira tá aqui, a da cabeceira tá lá, aqui tem garfos antigos dentro, copos, esses copos são bem antigos, muito antigos esses copos, tem quadros aqui, coisa muito antiga tem aí, ó, os latão de banho ó, um latão, que dura até hoje né, muito antigo, e aqui, uma janelinha do sótão, vocês conseguimos só abrir aqui, depois eu enrolo de novo, pra gente espiar, ó, propriedade, aqui ó, imagina, ó, tá bem seco, parece uma vertente ali no chão, tá bem seco, sude lá embaixo, tudo bem, mas tá faltando água pras plantas, ó, o cachorro me viu aí, deve pensar, ó, tu não era pra cortar ali não, o que que esse cara tá fazendo nessa foto, né, muito legal, as cadeiras de palha, que eu nem dei muita atenção, porque tem tanta outra coisa né, cadeira de palha, esse, esse aqui é raríssimo de ver, muito difícil de ver uma coisa, uma peça assim, muito difícil de ver, bom, vamos lá então, fazer umas imagens de drone pra vocês também, as vezes aparece no começo, as vezes aparece depois, e vamos levantar o drone, vamos fazer umas imagens pra vocês, de cima, e fica bem legal, pra gente contemplar essa casa lindíssima, que merece tudo isso e mais um pouco, tá gente? importante, então, quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, manda pra parente, vizinho, amigo, e não esqueça do super like, porque é muita coisa legal, olha só, as cadeiras de madeira maciça, madeira de lei, essa cadeira aqui, de balanço, que eu nem mostrei direito, tá pessoal, acho que vale um super like, olha aí ó, essa é uma de balanço, bonitaça, tá, e até o próximo vídeo pessoal. Música 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 Música